Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aninha e hoje vamos aprender a realizar o cadastro no portal Frazão Leilões. Primeiro, acesse o site. Em seguida, clique em Criar Conta, no canto superior direito. Escolha entre pessoa física ou jurídica e preencha os dados obrigatórios. Atenção! O nome inserido no campo Login será usado para acessar sua conta e também aparecerá para você em seus lances online. Agora anexe os documentos necessários e clique em Cadastrar. Seu cadastro foi um sucesso! Acesse seu e-mail e clique no link para ativar o cadastro e pronto! Agora é só aguardar nossa equipe verificar as documentações. Estando tudo ok, você receberá um e-mail confirmando que seu cadastro foi liberado. E pronto! Fácil, né? Agora você já pode se habilitar e participar dos leilões online pela Frazão Leilões. Até mais e ótimos lances!